É Nesta Margem do Tejo Avançam pela madrugada Com moeiros ao lado Sem sol e amor E todos cá deste lado Escutam o fado Pela noite fora Solas enfeitadas Vozes afinadas E a emoção que há numa guitarra As nossas gargantas Que estão sempre prontas Para cantar com toda a garra Viva o Seixão Que é terra natal Desse projeto afamado E assim nasceu O que é meu e teu O fado cá deste lado Um belo dia afinal Cá no Seixão Alguém lembrou Logo passando a ação De coração Realizou Como esse plano Cristineu E envolveu A todos nós No fado é historiador No fado é historiador E o seu valor Ergueu nossa voz Salas enfeitadas Vozes afinadas E a emoção E a emoção Que há numa guitarra As nossas gargantas Que estão sempre prontas Para cantar com toda a garra Viva o Seixão Que é terra natal Desse projeto afamado E assim nasceu O que é meu e teu O fado cá deste lado Viva o Seixão Que é terra natal Deste projeto afamado E assim nasceu O que é meu e teu O fado cá deste lado